Olá, Zinho! Tudo bem contigo? Eu sou quem? Quem sou eu? Eu sou a Vitória Zatone. Gente, o calor tá me deixando louca. Provavelmente vocês vão ouvir o barulho do ar-condicionado no fundo. Mas esse vlogão da customização não ia poder acontecer se eu não ligasse eles. Gente, tá muito quente em Foz hoje. Absurdo! Tô até jogada no sofá aqui pra dizer pra vocês que eu mereço aquele likeão. Como tá calor, hoje eu selecionei algumas pecinhas dentro de verão mesmo. Bonézinho, umas outras, uma camisa que eu arrumei e tal. Enfim, gente, umas pecinhas aí pra usar no verão, na praia, piscina, enfim, que estavam paradas na minha gaveta de customização. Vamos, que hoje tem vlogão da customização. Hoje a gente começa com esse bonézinho da Adidas que eu encontrei no brechó. Eu mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinhas e falei que eu não tinha gostado desse tom de azul, que era um tom de azul que eu não consigo combinar. Não sei, acho que ele não encaixa nos meus looks, não fica legal pra mim, não é uma cor que eu gosto. Então, pensei, por que não pintá-lo? Então, higienizei ele bonitinho, lavei ele, e aí vou mudar essa cor pra uma cor que eu usaria mais. E o tom de verde que eu usei foi esse daí, tinta de tecido da Acrylex, no tom verde grama. Peguei um pincel, fui com muito cuidado, só cobrindo aquela área onde tinha o azul mesmo, porque o branco não me incomodava, só esse azul que eu não gostei. Então, sem segredo, não diluí a tinta, porque eu achei que cobriria melhor, e eu gosto do aspecto que a tinta de tecido dá. Eu acho que nesse tecido aí, por ele ser mais grosso, não teve a necessidade da gente diluir. Fui com todo cuidado, principalmente ali onde tinha logo, pra não cobri-la, e deixar tudo bem bonitinho, como você tá vendo aí, ó. Já mudou muito, já tenho certeza que eu vou conseguir usar muito mais. Parece um boné novinho, olha como essa tinta deu uma revivida. Eu amo esse poder que é tinta de tecido da Acrylex, pra gente poder fazer várias coisas, virarem outras coisas, sendo as mesmas coisas. Então, um boné que era de uma cor que eu não gostava, e agora eu tenho certeza que vou usar ele muito mais, pra combinar com muitas coisas. Esse caso aí, desse boné da Nike, ele era um boné antigo da minha mãe, gente. Então, assim, eu precisava dar um amor nele, porque essa parte aí da cabeça, eu gostava nesse tom de cinza. Mas a parte da aba, vocês estão vendo que ela tava toda desbotada já, assim, meio estranha? Pois, muito bem, é um boné da Nike vintage. Então, eu queria dar um amor só nessa aba. Eu quero pintar a aba que já tava com uma cor, assim, meio desbotada, e deixar essa parte de cima que eu gosto, nesse tom acinzentado. Então, eu vou pintar só a aba dele com a tinta de tecido na cor preta, pra dar um brilho ali na aba e dar uma outra cara mesmo pra esse boné, pra tirar aquela tinta meio desbotada já dali. E aí, ele já ficou assim, ó. Tá vendo como a aba ficou num aspecto mais de couro, assim? Não sei se vocês conseguiram entender a ideia, mas, pessoalmente, ele parece como se fosse essa aba de couro, assim. Então, eu gostei muito mais. Voltei com a cor que faltava ali naquela aba, e é um boné vintage, né? Tem que respeitar. Aí, agora eu vou dar uma dicona pra vocês. Ó, comprei esse shorts pro Steno Brechó, e ele veio com essa gota de cola super bonder ali, ó, manchado no tecido. Então, eu vou ensinar como fazer pra tirar super bonder ou cola instantânea do teu tecido se acontecer um acidente por aí. Acetona, gente. É isso, não tem segredo. Então, assim, você pega a tua acetona, um algodãozinho, como você faz pra tirar esmalte mesmo por aí, pega acetona, algodãozinho e faz uma compressinha, assim, em cima, tá? Gente, vou ser sincera com vocês. Essa não é uma técnica facinha que você já vai passar acetona e vai sair com facilidade. Você tem que ter um pouquinho de paciência, fazer esse processo aí que eu tô fazendo várias vezes, ó. Ir esfregando, trocando o algodãozinho, colocando um pouquinho mais de acetona, fazendo uma compressinha em cima, até tirar tudo, mas sai, só que tem que ter paciência. E olha lá o tecido, eu já lavei os shorts depois disso pra tirar qualquer risquício de acetona que tenha ficado. E tá aí, ó. Já consegui remover toda aquela gota de cola que ficou por ali. Essa técnica é válida pra qualquer tecido que você derrubar esses tipos de cola instantânea ou super bonder e afins. Aí, ó, a próxima é essa camisa de algodão que eu comprei também pra fazer de saída de praia. Quem lembra? Então, olha só, ela tava muito grandona, muito, muito, muito larga pra mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir, dar uma cinturada nela, tanto nessa parte ali das laterais, quanto nas mangas. Já coloquei ela do avesso e tracei ali com o meu giz. Conseguem ver? Fiz duas retas, uma dali onde eu tô mostrando e outra aí nessa parte da lateral. Então, na manga e na lateral, que são as partes que eu quero ajustar. Medi um lado através do outro, onde eu tinha marcado, pra ficar bem certinho, certo? Tanto um lado quanto o outro ficarem iguais. E aí, eu só passo uma costura reta. Olha lá. Passei uma costura reta ali, onde eu já tinha marcado, e fiz um zigue-zague na ponta. Cortei os excessos de tecido e passei um zigue-zague pra dar um acabamento e essa peça não ficar desfiando na lavagem ou no uso. É isso, gente. Muito fácil, né, pra ajustar essa camisa. Só umas quatro costurinhas ali, tá tudo certo. Ó, coloquei pra vocês verem com o biquininho. Tá vendo como ela já ficou mais acinturadinha ali? E a manga é comprida, tá? Eu gosto assim mesmo, bem jogadona por cima, assim, do biquini, uma coisa mais larga mesmo pra usar no verão, assim, por cima. E aí, quem lembra dessa blusinha aqui da Wrangler? Que, inclusive, vou ter que colocar a etiqueta dela de volta, que descolou daqui. Na lavagem, acabou descolando e com o tempo, né? Porque ela é uma peça vintage. Então, mais de 20 anos de produção, a gente sabe que uma hora a cola vence. E venceu. Então, vou ter que refazer toda essa colagem aqui nesse couro. Pra fazer esse reparo, eu vou usar de novo a minha cola Bic Bertoncine, que é a cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro. E toda vez que ela aparece aqui no canal, eu sempre digo, tomem cuidado com esse tipo de cola, porque ela é tóxica, não dá pra inalar. Tem que tomar cuidado com o contato e com o uso dela. Aí, usei um pincelzinho que eu só uso pra quando eu vou usar essa cola, porque ele fica todo, né, cheio da cola e não tem como tirar mais. E fui passando naquela parte da barra e das alças. E esse é o acabamento. Então, tudo bem coladinho. Dos dois lados, até aqui atrás, aqui embaixo. Tudo bem colado agora. Agora sim! Olha lá, encaixei ela certinha. E a etiqueta já está de volta na nossa peça renovada. Olha, coloquei por cima, óbvio que eu não usaria assim. Eu gosto de colocar por dentro, mas só pra vocês verem, só pra vocês terem uma ideia. Eu coloquei por fora e ficou tudo certinho, bem coladinho, a barrinha já feita. Estava tudo meio troncho, né? Tudo solto, da cola, que a cola é assim, é normal. Toda cola é assim, uma hora ela vem se você precisar refazer. Aqui também, as alcinhas ficaram lindas e maravilhosas, todas bem coladinhas. E é isso, ó. Eu colocaria por dentro do shortinho. Essa blusinha é uma delícia, o couro dela. Ela é linda. Bem de pertinho pra te perguntar, qual foi a peça que você mais gostou? Aproveita pra deixar aquele like saborosíssimo pra mim e se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Assistiu até aqui. Gosta de consumo consciente. Moda sustentável e não tá inscrito. Desce. Desce aqui, clica em inscrever-se já. Ativa sua notificação no mesmo momento. E a gente se vê sempre nos próximos. Um beijo, gente. Enorme no coração de vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Até lá. Tchau.